Feriadão, gente, de bênçãos, de vitórias pra tua vida. Aonde você estiver, curte o teu feriadão. Tá chovendo muito, olha aqui, gente, ó. Uma hora pra vocês. Tá chovendo muito. E assim como tá chovendo muito, que chuvas de bênçãos caiam na tua vida. Esse feriadão, 1º de novembro, Muitas pessoas, sabe, vão em cemitérios pra poder fazer visitas. Mas eu quero te deixar uma palavra do dia pra tua vida. De Hebreus 9, 27, faz parte de um dos livros da Bíblia. A Bíblia é o livro da vida. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Isso significa que quem morre não volta mais nessa terra. Então, vive a tua vida hoje. Sorria hoje. Brinca hoje. Seja feliz hoje. Curte a tua vida hoje. Se diverte com a tua família. Tenha amor próprio. Ama a Deus antes de tudo hoje. Porque o amanhã vai ficar só uma plaquinha no cemitério. Talvez você vai ser lembrado ou não.